Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Hoje as maiores espécies de macacos do mundo são os gorilas, os orangotangos, os chimpanzés e os bonobos. Todos eles são animais grandes e fortes. Os maiores são os gorilas, que podem chegar a 1,80m de altura e perto de 300kg. Mas sabia que no passado existia um macaco gigante? Pesquisadores deram o nome para esse animal de Gigantoptecus black. Esse bicho misterioso era praticamente o King Kong da vida real. Foi o maior primata que já existiu. Media 3 metros de altura e pesava 600kg. Esse primata gigante foi identificado pela primeira vez no ano de 1935 por um paleontólogo holandês. Ele encontrou um enorme dente molar que chamou muita atenção em uma loja de medicina tradicional em Hong Kong. Diversos fósseis e muitas partes de animais atuais são utilizados por essas farmácias populares que são espalhadas por muitas regiões da Ásia. E o enorme dente estava sendo vendido como se fosse um antigo dente de dragão. Esse dente foi estudado e a comunidade científica foi capaz de identificar essa enorme espécie de macaco. Esses animais surgiram há milhões de anos e viveram nas regiões do Vietnã, China e Indonésia. Acredita-se que eles desapareceram por volta de 100 mil anos atrás. Com o passar dos anos, outros dentes e pedaços de maxilares de gigantoptecos foram encontrados. Mas um crânio completo ou outras partes mais preservadas jamais foram descobertas. Inclusive, uma espécie diferente desse enorme macaco também foi encontrada em uma região ao norte da Índia. Ele recebeu o nome de Gigantoptecos giganteus. Mas também eram dentes e pedacinhos de ossos. Isso levantou muitas dúvidas. As pessoas indagavam se esses dentes e fragmentos de ossos eram realmente de macacos gigantes. Ou se passava de uma descoberta, mas com muita dose de criatividade. Muitas análises foram feitas com os achados e algumas dúvidas começaram a ser respondidas. Por exemplo, pesquisas realizadas nos dentes encontrados em um sítio paleontológico na caverna Liu Zhou, na China. E outros, encontrados em um sítio no Vietnã, sugerem que o Gigantoptecos habitou uma boa parte da Ásia. Mas uma das principais dúvidas ainda não tinha sido respondida. Qual o parentesco desses macacos gigantes com os grandes primatas atuais? Recentemente, um trabalho realizado com um dente de Gigantoptecos, encontrado no ano de 2006, e que tem próximo de 1 milhão e 900 mil anos, foi publicado na revista científica Nature. Essa pesquisa, liderada por cientistas da Espanha, Dinamarca e China, desvendou segredos incríveis sobre esse animal. Nenhuma tecnologia seria capaz de recuperar o DNA de um fóssil tão antigo e conservado em regiões quentes e úmidas, onde a decomposição de material antigo é mais favorecida. O recorde, por enquanto, é o DNA extraído de um hominídeo que vivia 400 mil anos na Serra de Atapuerca, na Espanha. Por isso, os pesquisadores utilizaram outra técnica. Usando uma broca bem fininha, semelhante à que os dentistas usam, eles extraíram do dente do animal alguns miligramas de dentina e esmalte. Depois, eles sequenciaram esses fragmentos em busca de proteínas fossilizadas. Conseguiram recuperar quase 500 aminolácidos correspondentes a 6 proteínas do esmalte que estavam bem conservados durante quase 2 milhões de anos. Um dos pesquisadores disse que, ao contrário do DNA, que se degrada muito antes, as proteínas são mais estáveis e permitem viajar muito mais atrás no tempo. Que animal misterioso, não é verdade? Ah, não se esqueça! Deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Beleza? Ao comparar as proteínas do macaco gigante com as de seres humanos e outros grandes primatas atuais, os pesquisadores concluíram que os gigantoptecos eram parente próximo dos orangotangos atuais, mas se separou evolutivamente deles há 10 milhões de anos. Agora sabemos que o maior primata que existiu viveu no sudeste da Ásia por cerca de 1 milhão de anos, antes de desaparecer há 100 mil anos atrás. E durante uma época, os humanos já existiam. O que não foi possível responder até agora é porque o gigantoptecos desapareceu. Sabe-se que era um macaco vegetariano, assim como os orangotangos e gorilas, e adaptado para viver em florestas fechadas. Por isso, talvez as mudanças climáticas e do ambiente, que transformaram as florestas em que viviam em savanas abertas, acabaram extinguindo esses animais. Um palpite dos pesquisadores é de que seres humanos podem ter ajudado na extinção desse macaco. Alguns sugerem que a crescente concorrência com os humanos, que eram mais ágeis, pode ter levado ao desaparecimento desses grandes macacos. E o seu tamanho gerou algumas teorias extravagantes. Por exemplo, de que esses bichos ainda estão vivos, escondidos em algumas regiões do mundo. E eles podem estar ligados às lendas do Pé Grande e do abominável Homem das Neves. Mas será mesmo que esses antigos macacos deram origem a essas criaturas? Já houve outros casos em que criaturas foram conhecidas primeiro por restos fósseis, e mais tarde foram encontradas vivas, como o selacanto, uma espécie de peixe que se pensava extinto há milhões de anos, até que foi descoberto nadando na costa da África, no ano de 1938. E você, o que acha? Seria o Pé Grande ou o abominável Homem das Neves um gigantopithecus? Que animal fantástico, não é verdade? Se inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários, e não se esqueça, fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer vídeos incríveis como esse para você. Tchau, até a próxima!